Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Aos desencarnados também. A turma aí, eu tenho certeza. Com muita alegria que estamos aqui, né? Retornando. Um tema tão importante. Hoje a minha missão é provar que a missão dos pais é muito mais importante que a missão das mães. Não, mentira. Calma. Mentira. É tudo igual também, né? Porque tem um negócio de que mãe é amor de mãe. Pai também ama a gente. E pai, hoje nós vamos falar sobre missão dos pais. Então isso abrange mãe, tio, quem quiser. Família, missão da família. Porque dia dos pais hoje, né? Dia do pai é dia de Deus. Pai é Deus. Ponto. Quem está aqui cumprindo a missão, né? De ter um espírito da família que foi emprestado, que foi deixado na sua guarda, na minha guarda, seja lá de quem for. É temporário. Tenham em mente isso. Pai é Deus. Eu sou um depositário. Eu recebi tal familiar com a obrigação, com a missão de encaminhar tal espírito. Assim como eu também fui encaminhado por meus pais, querendo ou não. Então vamos entender essa missão, a luz da doutrina espírita, obviamente, né? Não de acordo com a opinião do Fábio. A luz da doutrina espírita, o que é uma família, que missão que é essa, né? Então, primeiramente, eu queria trazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, que depois vocês vão entender por que eu vou trazê-la. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Vocês sempre vão ouvir. Você já deve ter ouvido umas 50, 500 vezes. Quem não ouviu, vai ouvir. A partir de agora, muitas vezes. Kardec pergunta Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta é essa. Ponto. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus nos oferece ainda, tem oferecido, para nos servir de guia e modelo? Jesus. E aí Kardec completa. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Tipo da perfeição moral, o máximo que eu posso aspirar é Jesus Cristo. Por enquanto. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Está dando para entender que o Evangelho de Jesus Cristo é... vou trazer as palavras de Kardec. É a expressão mais pura da lei de Deus. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, o ser mais puro, por isso que a gente fala, somos cristãos, né? O Espiritismo é cristão, seguimos ao Cristo, temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco eu explico por que estou dizendo isso aqui. Vamos trazer a família. De que é composta a família terrestre? Porque tem a família encarnada e tem a família espiritual, por afinidade. Na nossa família aqui... Deixa eu trazer aqui. Lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, antes de encarnar, eu sei o que vai acontecer comigo. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, vai entendendo aí que a família que você está, o filho que você tem em casa, ou o pai que você tem, a mãe, foi planejado e pedido por nós. Não existe injustiça. Vamos entender que não existe injustiça. Não existe injustiçado. Então, se eu estou passando por tal momento em família, seja lá o que for, estamos vivendo em Deus. Pai é Deus, vivemos em Deus e Deus em nós. Então, Deus está sabendo de tudo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, existe um planejamento reencarnatório para todos os Espíritos encarnados. 100% dos Espíritos que encarnam na Terra tem o planejamento reencarnatório. Porque, senão, Deus não seria justo. Ah, encarna aí. Outro dia, a pessoa falou assim, não existe, no carnaval o pessoal encarna, pula lá, mas o Espírito fica ali, né? Esperando, porra. Vou aqui, hein? Chegou a minha vez. Não seria justo, né? Não tem acaso, não. A família que eu estou está planejadinha. O Espírito não encarna sem querer, não. Ou burlando as leis ali, né? Às vezes, o Espírito não participa do seu planejamento. Porque não tem condições ainda, né? Às vezes, está muito endurecido, mas foi planejado. Vocês leram lá, Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz. Acho que no filme não tem isso não. Tem que ler o livro, viu, gente? Quando o André Luiz ali conversa com a mãe dela, ele pode ir lá no segundo encontro já, né? E ele já sabia que o pai dele estava lá em planos inferiores com duas entidades femininas que ele tinha convivido ali, né? Eram as amantes dele na encarnação. E ele estava nos planos inferiores e ficava lá. Ela não conseguia ajudar ele, porque ele não subia a sua vibração, não conseguia ser ajudado, não queria. Então, estava lá. E André Luiz pergunta sobre o pai dele, mas, uma vez, ela fala, olha... Comi as palavras, né? Lógico que ela fala mais bonitinho. Ela fala, vou encarnar. E ela não precisava. Ela não precisava. Já habitava esferas superiores, né? Então, por amor, por amor puro, ela decide encarnar mais uma vez, recebendo o marido da última encarnação como marido novamente, e informa o André Luiz que receberá essas duas entidades femininas como filhas. Olha que amor, né? O que é amor? Receber as duas amantes do marido da última encarnação como filhas. Ali o marido participou do planejamento reencarnatório? Não diretamente, né? Porque na última encarnação, a prática dele já planejou. Inclusive, se você quiser descobrir a sua própria encarnação, você vai observar os seus atos aí. Você está planejando a sua próxima encarnação agora. Amanhã, depois de amanhã, você está planejando a sua próxima encarnação. Mas, diretamente, ele não participou desse planejamento. Mas foi planejado. Foi planejado. A misericórdia divina, ela é a lei maior. É a lei de amor. Misericórdia divina está acima da justiça divina. A lei do amor é a maior lei. A lei que comporta todos os profetas, né? Que Jesus disse, aí estão todos os profetas e toda a lei. É o amor. Amar a Deus, acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, toda a família teve um planejamento reencarnatório. E qual que é a missão dessa mãe? Agora, você imagina como é que vai ser essa família aí. O pai com a mãe e as duas filhas. Quando elas começarem a namorar, né? Dá aquele ciúme. Imagina a ligação de pais, do pai com as filhas ali. E aí você começa a imaginar várias possibilidades aí no dia a dia hoje, né? Tantos pais ligados a filhas e filhas... Não estamos generalizando, não. Pode ser. Então, existe um planejamento reencarnatório. E a família foi toda planejada. Os filhos que recebemos foram planejados para recebermos ele. E qual que é o caminho que ele vai fazer? Foi planejado e eu concordei em ajudá-lo. Em guiá-lo. Eu concordei. Tenho certeza que a maioria aqui, todo mundo aqui, participou do planejamento. Tenho certeza. Então, vocês receberam tais filhos porque está no seu planejamento reencarnatório, porque foi o melhor, tanto para eles como para vocês, como para nós, que temos filhos, né? Seguindo a pergunta. Do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguisse-a que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós previmos e buscamos? Ou seja, tudo de ruim que acontece comigo, eu previ antes de encarnar? Eles falam, todas não. São as mais importantes. Eu vou resumir porque tem muita coisa. As mais importantes, a família, o local que eu encarnei, o local, a cidade. Eu pedi, está planejado. E aí eu vou fugindo, né? Vou fugindo. Para que isso? Qual que é a lei maior? Não é a lei do amor? Então, tudo é para aprendermos a amar. Tudo para desenvolver o amor, que é a lei maior. Então, se tal pessoa, se eu tenho algo contra tal pessoa aqui, e desencarno, né? Com esse ódio no coração, qual que é o recurso didático da providência divina para que eu passe a amá-la? Encarna junto lá. Vai lá. Se eu prejudiquei muito tal pessoa, ou fui prejudicado e esse ódio se perpetua, encarna junto. Se eu prejudiquei tal pessoa, recebo como filho. Quem já leu Missionários da Luz, aí vê. O caso do Sergis Mundo, a luta que foi para ele reencarnar, né? Ele tinha assassinado em outra encarnação. Vou dar spoiler, hein? Em a última encarnação, um triângulo amoroso ali, ele assassinou o pai que seria dessa encarnação. Depois desencarnou, e teve um embrólio complicado lá. Leia um livro. Na atual encarnação, eles tinham lá se reunido no plano espiritual, já eram espíritos assim. Já tinham feito seu caminho, já estavam bem. E aí falaram, está na hora, vamos resolver, vamos encarnar. Está bom? Aí chegou o Sergis Mundo para Adelina, acho que era a mãe, o nome do pai me fugiu. Reuniram os três, olha. O pai e a mãe falaram, nós vamos casar e receber o Sergis Mundo como filho. Ok? Todo mundo? Assina o contrato aqui, reconhece firma e mergulha na carne. Quando chegou a época do Sergis Mundo encarnar, aí que o pai não aceitava, no plano espiritual, né? Porque tem que estar afinizado para engravidar, né? Leiam missionários de Biala Luz para ver a luta que é, o que acontece quando o espírito vai encarnar. E o pai não recebia ele. Ele dormia, né? A gente deixa o corpo em espírito e a gente vai para o plano espiritual. Ele dormia, deixava o corpo e saía, via lá o Sergis Mundo e fugia de medo. Tiveram que fazer um processo grande lá, para ele poder aceitar o Sergis Mundo. fizeram ele rever o que ele tinha feito e tal. Aí ele aceitou o Sergis Mundo para vir como filho dele. Imaginem como é que é a família. Qual que é a obrigação desse pai de receber tal espírito que ele tinha assassinado da última encarnação? Além de encaminhar, né? Ali é aprender a amar um outro. Aprende a amar. E é assim com tudo na criação, né? Se eu não gosto de tal, se eu sou um xenófobo aí, não gosto de moradores de outros países, seja lá o que for, se eu sou um cara racista, se eu sou um cara machista, como é que Deus faz para eu aprender? Carna lá. Ah, você não gosta, não? da raça tal? Carna lá, que você aprende a amar, vai ficar bonzinho. Não gosto de tal pessoa, encarna mesmo a família. Não gosto de mulher. Acho mulher um ser abaixo de mim, né? O homem é muito melhor. Aí vai lá encarando o corpo feminino. Espírito não tem sexo, não, gente. Espírito não tem sexo, não tem gênero. Então, tudo para eu aprender a amar a criação, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? E a gente está entendendo o que acontece. E aí serve para mães também, não é só para pais, não. Vamos pular e trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, vou pular também, senão vou demorar demais. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz o seguinte, comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. comumente chamamos a nós antigos companheiros, a nossa família está todo mundo ali, todo mundo junto. Começa a identificar, falar, às vezes é por isso, que eu não me dou tão bem com fulano. Chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes para reconciliar com a lei divina também. Vamos fazendo o caminho. Deixa eu trazer mais uma referência aqui. Nas obras... Aqui. Nas obras básicas, subsidiárias, vários Espíritos, Emmanuel, Alexandre, missionários da luz próprio, nos diz, nos dá informação, da infância, aqui. No livro Consolador, Pergunta 109, Emmanuel diz o seguinte, o período infantil é o mais importante para a pergunta educativa? Aí a pergunta é ele. Ele responde, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Período infantil. Olha a informação, até os sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de adaptação à nova existência que lhe compete no mundo. E aí tem várias referências. Quem quiser, no final, eu passo todas as referências que dizem, os Espíritos dizendo, até os sete anos, o Espírito ainda se encontra em fase de adaptação. Está reencarnado, mas está muito ligado ao plano espiritual ainda. Muito ligado ao plano espiritual. É a fase que nós temos a oportunidade de educar os meninos. eles estão ainda maleável ali, ainda estão, não assumiram ainda a sua personalidade real de Espírito. Estão ainda, porque o Espírito, quando reencarna, entra em uma letargia, né? Deixa eu trazer mais referência aqui para ver se eu consigo chegar. Aqui, olha. Emana. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico. De vez que, em muitas ocasiões, dormem em letargia. Ou seja, o Espírito entra em uma letargia, dorme, seu perispírito vai diminuindo de tamanho, mas aí é outra palestra para fazer, né? Então, ele encarna e perde ali a memória de outras encarnações. É justo? Nossa, você imagina se lembrasse de tudo que fizemos em outras encarnações, hein? Você imagina na mesma família se lembrar lá, imagina o Sergismundo, o pai do Sergismundo lá, falando, nossa senhora, mas eu assassinei meu filho, o que eu faço? Eu não ia conseguir chamar a atenção dele nunca. Primeira birra que ele fala, ih, não posso não, tem que fazer tudo para ele, para pagar, né? Primeira birra no corredor do shopping, supermercado, ele fala, ih, não tem coragem não, deixa, eu vou dar. Esquecimento reencarnatório. O período da infância, vamos voltar aqui para Emmanuel. Vamos pular. temos assim mais ou menos três mil dias, volta aqui, os sete anos, em ambos os casos, quando o espírito é evoluído ou não, há prostração psíquica nos primeiros sete anos de terra e instrumentação fisiológica. Isso aí, se você for estudar Freud, Freud fala sobre os sete anos e várias outras vertentes da psicologia, a ciência fala, né? Então, Emmanuel diz o seguinte, temos assim mais ou menos três mil dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecer enormes alterações no veículo de exteriorização. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o espírito que reencarna, ele tem sete anos ali contando com sua ajuda, com a ajuda dos pais, pelo amor de Deus, me educa, me dá o que eu preciso, não me mima, não. Eu preciso passar por tal coisa. É minha responsabilidade. Passou dos sete anos, tem jeito, mas não tem. Vai ficar mais difícil. Você imagina um espírito que tem um problema com álcool, um espírito que tem encarnações, encarnações, problemas com álcool. Encarna na sua casa com a promessa de você ajudá-lo a vencer esse problema. e você está tomando uma cerveja dentro de casa. Oh, gente! Como é que faz? O menino olha aquilo, hoje em dia acho que não faz mais não. Antigamente, o menino tomava espuma da cerveja com oito, sete anos de idade. Que coisa! Imagina isso! Um espírito com problema, com drogas, com roubo, e vários outros. Ele vem e até os sete anos, por misericórdia divina, a gente está anestesiado, moldável. E eu faço o quê? Eu moldo, acho que eu sou o melhor. Eu acho que eu que sou bom. Ah! Quero que ele seja igual a mim. Oh, gente! Por isso que eu trouxe aqui a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Aí você pergunta assim, mas eu não posso fazer que ele seja igual a mim, não? Olha, se você for melhor que Jesus, porque o maior de todos é Jesus Cristo. Então o que eu faço para educar meu filho? Evangelho. Evangelho, moral do Cristo. não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Cuidado dentro de casa. Olha, até os sete anos de idade eu estou lá assistindo Netflix, xingando no futebol, ensinando o menino a ser essas coisas. Quão bom eu acho que eu sou para querer que meu filho seja igual a mim. Quão orgulhoso eu sou para falar, esse vai ser igual a mim, vai fazer tudo o que eu faço. eu sou bom demais para ser melhor que Jesus Cristo. Ética e moral cristã é o caminho. É? É minha obrigação e vou prestar contas por isso, tenho certeza que vou prestar, cada um de nós vai prestar contas por cada ato. Cada ato que eu fizer. e se eu amar, também. Vou receber de volta. Eu não estou só aqui para falar a parte ruim, não. Porque é tudo bom. Deus é maravilhoso, misericórdia divina. Eu tenho oportunidade dentro da minha família de reestruturar alguma coisa que eu posso ter acabado em encarnações atrás. meu filho, minha filha, vou mimar, vou dar tudo para ele. Ih, começou errado. Porque, o que é fazer o melhor para o meu filho? Qual que é a missão dos pais? É fazer o melhor pelo filho, não é? Então, eu vou fazer tudo o que eu puder por ele, inclusive, falar não. Não. dói no coração. Dói no coração. Mas é para o bem dele, não é? É para o bem dele. Se o Espírito reencarna... Todos nós temos más tendências. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, não estava encarnado aqui, não. Todos nós temos más tendências. Então, eu tenho que identificar ali. É obrigação. É obrigação. Porque eu aceitei receber tal Espírito na minha casa. Identificar as más tendências ali e cortar, e moldar. Não é brigar, não. Não é xingar, não. É dizer não. Não vai. E pronto. Deixa eu trazer um caso de uma senhora que estava no plano espiritual. É muito caso que eu tenho aqui, gente. Muito. Aqui, lá no livro Ação e Reação. Imagina você sendo essa senhora, pai ou mãe? Não tem problema. Então, ali no plano espiritual, André Luiz estava ali, ele faz os estágios, com vários instrutores. Dessa vez, era com o instrutor Druso. Tinha uma palestra lá. Druso deu a palestra e depois, no final, uma senhora procurou ele e disse o seguinte. Meu amigo, releve-me à intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Isso mamãe. sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é para mim um inimigo, é um filho inovidável. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Aí o problema. Eu acho que isso é amor. Eu acho que eu dar tudo para a criança, eu deixar ela fazer tudo e amar ela é o contrário. Eu estou amando a mim mesmo porque eu estou recebendo o amor, estou recebendo o carinho dela, né? Cuidado com o amor mal interpretado. Lembra da pergunta 625? Amor é do Cristo. Mais nada. O resto é outra coisa. Você pode chamar de amor, mas não é não. Não é não. Então, em nome do amor, a gente pratica tanta coisa, né? Eu amo, eu vou fazer. Dá prova de amor. Mas que prova de amor que é essa, gente? Faz uma prece por mim que é uma prova de amor, né? Então, segue a palestra, a conversa. Idruso respondeu, né? Sim, o amor é a força divina que frequentemente aviltamos. Frequentemente a gente acha que isso aqui é amor, em nome do amor eu faço tal coisa, inclusive com meus filhos. E não é. Tomamos-no pura e simples da vida com que o Senhor nos criou e com ela, essa força divina do amor, né? Inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso que nos fixam indefinidamente nas sombras. Tente entender o que é amor, gente. Amor filial, amor paternal, amor o que for. É o amor do Cristo. É o amor do Cristo. Não é mimar filho. Quase sempre é mais pelo amor que nos enredamos em pungentes labirintos do tocante além. Amor mal interpretado e mal conduzido. Pergunte-se se você está amando o seu filho. Se pergunta isso. Você está amando de verdade. Você está encaminhando ele para ser um adulto pronto para receber a vida. porque vai, vai complicar. Para todo mundo complica. Seu filho também vai complicar. Você está preparando ele para isso? Não sei. Vamos ver. Voltando à conversa. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou. esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Ou seja, ela quer reencarnar para receber esse filho. Pelos informes que dispomos, não se demorará ele nas inibições que ainda se encontra. Tenhamos serenidade. e a senhora retorna. E aí, ele vai explicar a André Luiz o que aconteceu. O André Luiz estava perguntando o que é isso. O que ela está querendo? E Druso fala, nossa irmã possui excelentes qualidades morais. Presta atenção. Excelentes qualidades morais. Não é uma pessoa ruim. Pelo contrário. Mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã. Ou seja, você é melhor que seu amiguinho. Ganha lá que você é melhor. Você é melhor que tal. Você é melhor que tal. Você é mais bonito. que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade, transformando-se em tiranete social. Ou seja, foi mimado. Né? O infeliz foi fisgado sem perceber ao pântano tenebroso em seguida à morte do corpo. E a desventurada genitora está a mãe lá, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida. Hoje, esforça-se para reavê-lo. Está implorando para reencarnar e receber-lhe de novo. E André Luiz pergunta, e realizará semelhante propósito? Ela vai conseguir? O Druso responde, não podemos duvidar. Mas como? Nossa amiga, olha aí, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso do reconforto, como é que eles falam bonito, que puxa a orelha bonito? Olha, amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso do reconforto. Deu tudo. Voltará a reencarnação em círculo paupérrimo. Vai voltar na pobreza, recebendo aí quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem. Então é castigo porque ela vai nascer pobre? Não. Ela vai exemplificar para o seu filho vivendo isso. Recurso didático. Deus não castiga. Inspiradora de heroísmo e coragem regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Então teve a oportunidade, tinha tudo na mão, mimou demais, deu tudo. Falou que era bonito. é tão assim, porque a gente se pega fazendo isso, eu tenho filho também e a gente fala parabéns, ganhei, papai ganhei, fui mais, ganhei, fiquei na frente, tirei a nota maior, muito bem, você foi primeira da turma, você é melhor que todo mundo. A gente não sabe o que está fazendo, gente, está ensinando a ser orgulhosa. Estou ensinando orgulho para os filhos? E a doutrina espírita nos diz que a raiz de todos os males orgulho e egoísmo. De todos os males. Então eu estou levando sofrimento para o meu filho, para um espírito que encarnou, para eu poder guiá-lo, eu estou levando para outro caminho, igual a nossa irmã aqui. Vai gerar sofrimento. vamos ter cuidado, não precisa ser melhor do que o coleguinha, não. Para quê? Para que ele precisa ser melhor? O que ganha com isso? Sofrimento, porque o dia que não for melhor, vai sofrer. Minha filha, outro dia, perdeu uma corridinha com o amigo dela e começou a chorar. Estamos errando em algum lugar, tem que perder. Por isso que eu falo sempre, não é só menino não, é adulto principalmente. Tem que aprender a perder. Perca. Porque o Cristo ensinou é isso, não é ganhar não. Ganhar no mundo no plano espiritual. A gente acha que o mundo é dos espertos. Tem uns ditados que a gente assimila e não sabe o que está falando. O mundo é dos espertos. O que é esperto? É ganhar, é ser mais esperto que o outro. O mundo é dos bobos. Eu tenho que ensinar meu filho a ser bobo? Tem. Deixa de ser bobo, sou eu. Não, eu quero ser bobo. Quero ser bobo. Quer perder? Quero perder. Tem um amigo meu que ele não tem nada contra, eu assisto futebol e tudo, né? Mas ele é fanático por um time, não vou falar um time, não. Leva o filho em todos os jogos, dá camisa e tudo. Eu falei, gente, mas e a parte que importa? Ah, não posso ensinar meu filho a torcer para o time? Claro que pode, mas você está ensinando só isso. E o resto? Ensina a perder porque ele está sofrendo demais com o time dele. aliás, todo espírito devia torcer para a América, né? Só perde. Dá ponto para todo mundo. Cuidado, gente, não precisa ser melhor do que ninguém, não. Ele tem que ser melhor do que ele mesmo, eu também, todo mundo. Seja melhor do que você mesmo, amanhã, mas olhar para o lado e falar, eu quero ser melhor que aquela pessoa. tem coisa errada, tem coisa errada. Vai gerar sofrimento porque isso é orgulho. Vamos voltar. E aí André Luiz continua perguntando, e vencerão no difícil tentame, eles vão conseguir? Na encarnação, ela vai encarnar no ciclo paupérrimo para exemplificar a coragem, né? e vencerão? O Druso vai desviando, né? A vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. E se perderem na batalha projetada? E se encarnarem e perderem de novo? E se eu encarnar de novo e não conseguir recuperar meu filho ali? De certo, de certo, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam. depois de um sorriso triste, ajuntou. Cada um de nós, os espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu. A gente reencarna com essa réstia do céu. Que sonha conquistar em um vasto manto de inferno que plasmou para si mesmo. Tem que pegar e dissecar essas frases, assim, né? A gente encarna com um pouquinho do céu, né? que sonha conquistar em um vasto manto de inferno que plasmou para mim mesmo. Eu plasmo o meu umbral, né? Inferno, umbral, faz do jeito que você quiser. Eu sou agente de tudo da minha vida. Eu, você, ninguém mais é responsável. E se dentro de casa você está plasmando o inferno para outras pessoas, pior ainda. é importantíssimo, gente. Está nascendo aí a turma nova, né? Os espíritos aí da regeneração. Estamos aí já na regeneração, gente. Estamos aí. Tem data, não. A natureza não dá saltos, não. Não é um dia para o outro acordou regenerado, não. A regeneração está aí. Imagina um dia virando. Hoje vai dar meia-noite e vai continuar escuro. Vai não? Vai mudar alguma coisa porque deu meia-noite? Até chegar amanhã com o sol, mas a meia-noite já era outro dia. Então os espíritos estão reencarnando aí muitos espíritos já vibrando regenerados. E muitos espíritos tendo chances ainda de ficar no planeta Terra. Estão sim reencarnando muitos espíritos ainda endurecidos, mas com chance. E pode ser que esteja na nossa família. Pode ser que eu esteja tirando a chance desse espírito de ficar aqui no planeta Terra regenerado. Olha que responsabilidade. Por isso que Jesus disse reconciliar com teu adversário enquanto é tempo. Enquanto ele está aí. Porque pode ser que ele reencarne lá em outro planeta. E aí, como é que eu vou reconciliar? Vou correr atrás dele lá? Kardec, Kardec não, os espíritos nos dizem que no planeta regenerado não terá expiações. Olha que alegria. Ninguém vai expiar nada. Ninguém vai resgatar nada. É só umas provinhas aqui ali. Ou seja, quem tem expiação é agora. Acaba ela agora. Esgota essa expiação sua aí. Por isso que está todo mundo aí doido, está todo mundo reencarnando e expiando. E os espíritos estão reencarnados já em vibração a maioria das crianças. Sensíveis, com amor. Aqueles que estão chamando de geração Nutella, sabe esses aí? São espíritos regenerados que a gente quer embrutecer eles. A gente quer que o pessoal fique bruto. Não é. O planeta regenerado não é esse. Quem herdará as terras? Quem herdará a terra? Lá no evangelho. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. São os espíritos mansos. São os bobos. Deixa de ser bobo, menino. Eu falo, não, quero ser bobo, quero ficar aqui, ué. Eu quero ser manso. Você quer me xingar? Me xinga. E daí? A gente fala da geração nova, deve ser inveja. É o TikTok aí. Ué, e na nossa época o que tinha aí? Tem menino aqui, não posso contar, não. Que o povo ia dançar o tchan por aí, hein? Hoje tem as dancinhas do TikTok, a gente fica doido, né? Nossa. E na nossa época, o que tinha lá? Pode contar, não. Pode? Era muito pior, gente. E a gente está aqui. Nossa, que os meninos não vão fazer nada. Cuida do seu. Cuida do seu filho, da sua família, do seu sobrinho, do seu neto, seja lá de quem for. Cuida do seu. Faça a parte que já está bom demais. Toma cuidado para não enrijecer, né? E também para não amolecer demais as fibras morais, como diz aqui. Encerrando o Druso aqui. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu que nos confere oportunidades de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. A gente está aqui no Gláxio, está uma maravilha aqui, o ambiente aqui é um espetáculo maravilhoso. Aqui nós estamos na réstia do céu, uma nesga. E eu não consigo manter minha vibração e eu saio daqui, eu volto lá para aquela vibração lá embaixo. E vou dormir e vou desencarnar. Você desencarna todo dia, viu, gente? Sai do corpo e está desencarnado. E vou para onde, né? Vamos trazer mais, até dez, né, dez para as nove, não é, Maria Rita? Cheio de papel aqui, gente. Aí, André Luiz, lá no livro Estude e Viva, tem um capítulo que é o seguinte, pontos perigosos para os pais. Vai anotando aí, anota o capítulo. Estude e Viva, capítulo 76, André Luiz, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Então, vão lá, a lista, que é perigoso, toma cuidado. Desconsiderar a importância do exemplo da escola do lar, na escola do lar. Ou seja, eu falo, mas não faço. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, se eu falo e não faço, não vai adiantar nada não. Ponto perigoso. André Luiz é bondoso, é só perigoso. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Não é meu filho, não. Eu sou depositário ali. Ele chegou através de mim, mas não é meu, não. Às vezes, é um espírito muito mais antigo que eu e muito mais evoluído. eu estou achando que eu posso mais. Eu quero que ele seja igual a mim. Ouça. Eu falei com meu filho, olha só, você não olha para mim não, você segue seu caminho, meu filho. Não segue minha profissão, não segue nada, faz o que você quiser. Você segue só o Evangelho, segue só Jesus Cristo. Ele fica bravo que eu falo esse negócio, tem que ser bobo, para de ser, para de querer ganhar dos outros, menino. Uma hora ele entende, né? É um espírito. Quem está no seu lado é um espírito. Milenar. Já encarnou, reencarnou, 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 reencarnou milhares de vezes. Não é seu, não. Não é seu. Nada é seu, na verdade, né? Nem ninguém, nem nada, nem objeto, nem carro, nem imóvel, nada é seu. Tudo de Deus. Esse é André Luiz falando, transformar as crianças em bibelôs das famílias, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. É a minha bonequinha. A gente, estou falando aqui, mas eu sou imperfeito também, né, gente? A gente também erra muito, porque a gente sabe, né? Nossos filhos, não tem coisa mais maravilhosa, não tem um amor tamanho desse. Mas tem que ter cuidado. Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresente. Nem lá, nem cá, né? É difícil. Mas é. O que é fácil, né? Tudo é difícil. Mas com Jesus, o fardo é leve e o jogo é suave. distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Isso aí é complicado a gente dizer. Ainda bem que é André Luiz que disse, né? Eu sou só porta-voz aqui. Olha, distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de remunerarem empregados dignos. Ou seja, não estou criticando quem faz isso, não, tá? É ter cuidado. Quem contrata as babás para fazer tudo, babá é para ajudar, não é para criar, não. André Luiz fala, incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral que guardam de si mesmo. filho não herda personalidade. Ah, aparece comigo. Pode aparecer o corpo porque é personalidade, não. Não herda, não se herda. O espírito tem milhares de reencarnações. Como é que ele vai herdar a sua personalidade? Mas parece tanto. É porque vocês são espíritos afins. O caminhar das suas é de longa data e parece. Pensa do mesmo jeito, né? Uma família de músicos. Claro, as outras encarnações já foram músicos juntos. Você não herdou a talento musical, não? Você não herdou talento lá no futebol, não? Na dança? Aliás, a dança é um capítulo à parte, né? Aplaudir, menina rebolando. Essa é a opinião de Faga. Eu tive que falar. Dá não, gente. Toma cuidado. Nossa Senhora. Não dá, não. Depois vai para o chegador e fala, onde que eu errei? Vamos pular. Desinteressar-lhes dos estudos que lhe dizem respeito. Relegar-lhes às mentes superstições e fantasias sem prestar-lhes explicações honestas. Ou seja, vai ensinando aí. Olha, você é de capricórnio, sua personalidade é assim. Se você carregar tal colar, você vai ficar protegido. Não posso falar de Papai Noel agora, não, que está chegando a criança. Já vamos encerrar. Tenho três minutos. Acaba esse capítulo, a gente encerra. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades. Vamos pulando. Acolher intrigas. Mamãe, sabe o que aconteceu com o fulano hoje? Não sei, não. Não quero saber, não. Conta de você, meu irmão. impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências. O Espírito tem sua caminhada. Geralmente, está traçada a profissão no plano espiritual. E eu quero que seja igual a mim. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o maior de todos. Você quer que seja igual a alguém? Seja igual a Jesus. É isso. Não sou eu, não. Se ele quer ser, beleza. Ela não incentiva. E ele encerra no seguinte. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino. Credores ou devedores. Ou eu devo ou ele me deve. Sempre. Amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante. Na família, sempre tem. as amizades e as desavenças. Os Espíritos sempre tem. Com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros diante da paternidade de Deus. Quem é pai é Deus. Você está pai. E tem obrigação de caminhar tal Espírito para o amor divino. Dê disciplina. Não é brigar, não. Disciplina é amor. É amar. Não é bater. E bater em filho. Isso aí não precisa nem falar. Já foi, né? São Espíritos irmãos. São Espíritos que nós vamos encontrar no plano espiritual como irmãos. Eu vou desencarnar e às vezes reencarno daqui a quatro gerações na mesma família. Às vezes o meu filho vai me receber como avô, bisavô. Então, mesmo se eu for uma pessoa egoísta, eu sou obrigada a caminhar bem meu filho para ele ser bem bom comigo quando eu reencarnar. Provavelmente vou reencarnar na mesma família e vou receber tudo que eu dei. O amor também. O amor eu recebo igualmente. Pessoal, obrigado. Deu nosso horário. Nós temos os pequenos aí. Foi uma grande alegria estar aqui nessa data. Bom domingo a todos. Obrigado.